Eu queria mandar um vídeo aqui para a nota da prefeitura, tá? Vem aqui algum representante da prefeitura, vem aqui falar para essas famílias que estão desde ontem, às oito da manhã, na porta do presídio. Vem aqui alguém da prefeitura e fala para essas famílias que vocês estão dando apoio. A tenda ali, ó, foi montada hoje, uma hora da tarde, tá? Vem falar para todas essas famílias que a prefeitura está dando todo o apoio para as famílias. Está aqui, ó, de onde está vindo o apoio, ó. Aqui, ó, o apoio vem dali. Aqui tem água abundante, lanche, refrigerante, café. Desde ontem, de oito da manhã, está sendo dado esse apoio para essas famílias. Então, eu queria aqui pedir e chamar a atenção dos representantes de Altamira, da prefeitura municipal de Altamira, e que vocês viessem aqui para falar para essas famílias que vocês estão dando apoio para eles. Tá certo?